A CIDADE NO BRASIL E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CúpulaCast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Elgione e hoje a gente tá reunido aqui com uma nova presença do nosso editorial, né? Oi, gente, eu sou a Helena. Muito prazer em conhecer todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. E tô muito feliz. Tô um pouco nervosa porque é a minha primeira vez, mas tô muito feliz. Relaxa, relaxa, relaxa que é a primeira vez, a gente sempre fica um pouco nervoso. Eu lembro da nossa primeira gravação. Que nunca foi ao ar, né? Foi tão bom que a gente nem postou, né? Mas quem é que tá junto com nós, hein, então? Além da Helena? E aí, pessoal, aqui é o Dud e final bom é com o filho, tá? Ok. Eu vou fingir que eu não peguei isso. Eu peguei e eu concordo. Aqui é o Patrick e diferente do que a gente vai falar hoje, esse podcast provavelmente vai ter um final bom. Caraca, olha aí. Patrick afiado como uma faca. Bom, pessoal, a gente tá aqui reunido com a excelentíssima Helena, né? Pra quem não sabe, ela participa aí da equipe editorial da Cúpula. Na verdade, o primeiro contato dela com a gente foi mais pra ser professora da Cúpula. Uma pegada um pouco diferente aí. Ela entrou em contato pra ajudar, né? Oferecendo ajuda pra gente poder melhorar um pouco o teor da nossa escrita, né? Ela é professora de gramática. Não sei nem se é o seu termo correto. Desculpa, tá, Helena? Mas ela é professora de gramática. Enfim, se apresenta um pouquinho, Helena, já que é a primeira vez aí. Muito, muito presunçoso eu falar que eu vim pra poder fazer alguma coisa com a Cúpula. Porque, assim, vocês são incríveis, cara. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz de poder estar ajudando. E eu falei assim, cara, é um projeto muito incrível. E eu só vou estar adicionando mais uma coisa a esse projeto que já é, por si só, um projeto maravilhoso. E, bem, eu sou atualmente estudante de Direito, estudante de Letras. Anime e mangá é como se fosse um refúgio pra mim. Porque é aquele momento de paraíso entre uma coisa e outra que eu estudo ou quando eu dou aula. E a Cúpula tem sido um refresco. Só pra embasar um pouquinho a gente, Helena, tu podia contar qual foi o teu primeiro contato, talvez, com esse universo? Porque, geralmente, isso é uma das curiosidades que eu, geralmente, sempre pergunto pra todo mundo. E eu acho interessante as pessoas saberem. Eu comecei, assim, claro que os últimos anos, principalmente da adolescência pra cá, né? Desde os 15, 16 pra cá, eu tive um contato bem mais intenso do que quando eu tinha quando eu era menor. Acho que, inclusive, pela questão de ter mais acesso à internet e tal. Mas, quando eu era menor, eu assistia muito Marro Shojo. Eu acho que foi o primeiro gênero que eu assisti. Eu adorava ver menina mágica lutando, porque eu achava que eu iria ser uma menina mágica lutadora também. E Shonen, né? Eu acho que todo mundo sempre teve contato com o Shonen também, né? A gente... são os primeiros que a gente vê. E teve a Globinho, né, gente? Com certeza. É, mas a Helena aí é a caçula, então, do grupo, né? Ela veio pra substituir o Ellerson no cargo de caçula. É, 20 aninhos de idade, né? 2.0. E, na verdade, a pauta de hoje, inclusive, foi uma sugestão dela. Né? Porque ela, como membro do... Enfim, parte, né? Do nosso editorial ali, tá sempre dando sugestões. E você que tá ouvindo também, sempre pode dar. Fiquem à vontade. E a sugestão dela foi a gente conversar um pouquinho sobre animes ou mangás. Enfim, histórias que possuem um final ruim. Ou, pelo menos, que na nossa opinião é ruim, né? Você fica à vontade pra descortar, quem estiver ouvindo aí. E... Mas, ao mesmo tempo, será que vale a pena ver essa obra, mesmo com esse final? Então, vai ser, mais ou menos, essa a ideia aí do podcast de hoje, pessoal. Lembrando que a gente vai tentar evitar o máximo spoilers, né? Ah, verdade. Ah, mas não tem como. Não tem como. Se a gente tá falando sobre o fim... É, não tem muito coisa. Mas, tipo assim, ó, tu não precisa dar os detalhes dos detalhes, sabe? Tipo, tu pode dizer, ó, o final é por causa disso, mas... É, tenta se inscrever, mais ou menos, assim. Não precisa dizer que foi uma espada no coração. Pode dizer, só que ele morreu. É, exatamente. Pode ser isso. Mas tem que pegar o meu filhinho. Mesmo porque, dependendo de quem for, nem morre, né? Não. Ah, não, não. Mas é, vai ter spoilers. E eu tinha escrito sobre Nine to One Days recentemente, eu falei assim, pô, não vou escrever spoiler, não vou deixar spoiler, porque o final foi muito polêmico. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. O André não assistiu ainda, aí eu pensei assim, pô, eu até poderia falar desse anime hoje, mas não vou falar, porque o André não assistiu. Se eu falar o final, ele não vai querer assistir mesmo. Porque eu fui revisar, no caso, né? É. Se eu revisasse e tivesse um spoiler, ia ser bem triste, realmente. Mas, vamos lá então. Vamos dar início ao cast. Antes de mais nada, antes de entrar no tema de verdade, eu acho que é bem legal a gente também sempre lembrar que lá na Cúpula, a gente tem o Guia da Temporada. Meu Deus, o que é o Guia da Temporada, André? O que é o Guia da Voz? Explica pra nós então, Patrick, o que é o Guia da Temporada. Já que foi tu que fez mesmo. No Guia da Temporada, a gente basicamente pega todos os animes que vão ser lançados, ou que já foram lançados, pelo menos no último primeiro ano que a gente tá, 2020, e a gente descreve lá quem é, qual é o anime, qual o gênero, dá mais informações sobre os diretores, a staff. E também tem uns espaços bem interessantes pra vocês comentarem, dar suas próprias opiniões e também ver trailer, ver multimídia, no caso, ver os screenshots do anime, etc. Então, é um... Uhum. Basicamente, é um lugar ótimo pra você começar a montar a tua listinha do que assistir na próxima temporada. Exatamente. Ele tem uma pegada assim, meio... My anime list, umas coisas assim... Só que melhor. É. Cara, eu não quis falar porque eu falei, eu ia ser meio... O melhor de tudo é que tá em português. É, então aí depende o que você procura. Se você quer informações super técnicas, mais fundas, sobre, sei lá, o estúdio e, enfim, os diretores e tal, você vai encontrar melhor nesses sites, né, que já existem, estão consolidados aí há um tempo. A nossa ideia aqui é entregar algo um pouco mais sucinto, né, mas que tá totalmente traduzido. Basicamente, sinopse e trailer, né? Sinopse e trailer também tem, estúdio, diretor e tal, enfim. Use-o pra, como o Patrick falou, organizar os próximos animes que você quer assistir ou relembrar o que que saiu no ano ou no último temporada ou nas últimas duas temporadas. Enfim, tem vários filtros lá pra você aplicar. Divirta-se por lá. Bom, eu acho que pra gente falar um pouquinho sobre animes, enfim, que vale a pena ver, mesmo que o final é ruim e tal, eu acho que é legal a gente começar com alguns exemplos e lembrando que, obviamente, são coisas pessoais aqui, né? Todo mundo vai dar os exemplos aqui. Que, com certeza, alguém vai jogar pedra em alguém e vai ter gente que tá ouvindo que vai ficar puta também, porque não acha o final ruim, mas a gente vai achar. Então, a gente vai citar alguns exemplos aqui do que que a gente considera um final ruim, assim. A gente não vai, nesse primeiro momento, se prolongar demais, mas eu queria começar jogando aqui a bomba, né? O famoso Bleach, que, na minha opinião, tem um final horroroso, assim. Horroroso. Olha, eu acho que Bleach... Eu tinha comentado no começo do cast que acabar em filho, o Bleach que vinha numa decrescente absurda no mangá. E... Eu não sei se a gente pode comentar do anime, porque o anime tem um final muito melhor do que o mangá. Não, mas o anime tá em aberto, né? Não terminou, né? Sim, sim, o anime tá em aberto, mas ele fechou de uma maneira que... Vamos falar da história, Bleach. É, da história, é. É porque ele terminou, cara, ele terminou, parece que, com uma cópia à lá Naruto ali, tentando, tipo, puxar pro... Mas terminou em filho, hein? É, terminou em filho, igual o Naruto, tá ligado? Eles querendo, tipo, ah, de alguma maneira, querer dar continuidade, querer dar, tipo, sei lá, ah, talvez tenha chance... Mas Naruto ainda assim tem embasamento histórico, né? Deu o baby boom ali depois. Como assim, embasamento histórico? Opa, não, opa, Narutinho, opa! Houve uma guerra, né? A quinta grande guerra, e depois da guerra, naturalmente, a população começa a fazer vídeos, né? Então, essa é uma piada, né? Ah, tu tá justificando isso, ok! Ah, tá. Tu não tá justificando a caguia, né? Ah, tá, entendi. Porque a caguia, eu acho que é consenso, que é uma bosta aqui, pelo menos nós quatro. Entendeu? Com senso. Eu acho que a caguia foi, acho que o único elemento que eu teria descartado do final, cara. Eu acho que eu poderia ter parado ali nos principais ali. O Madara e o Tobe, acabou. Poderia ter ficado só nos dois, eu acho que seria mais impactante, assim, porque tu botar, tipo, meu Deus, um plot twist tem mais um vilão, tá ligado? É, não, foi muito, muito aquém, assim, foi muito esquisito, assim. Um exemplo teu aí, Patrick, vamos lá. Um final que tu considera ruim? Cara, final ruim, ruim, pra mim foi um final tão ruim que eu nem consegui ver, porque eu parei antes de chegar nele. Que é Death Note, pra mim. Pra mim, depois... Caralho! Depois que... Eu discordo, discordo. É que, pra mim, depois que o Ellie sai de cena e entra o resto do alfabeto todo, tá piada, eu tô saindo. O resto do alfabeto todo. Que sacanagem. Pior que eu gosto do final de Death Note, cara. Eu também gosto. Eu acho que é um final sucinto, é um final coerente, tipo, tudo bem que a carisma do Ellie encantou tantas pessoas que talvez o sucessor dele não tenha, tipo, impactado tanto. Mas, por exemplo, se tu for ler, por exemplo, acho que teve um lançamento, a gente fez até um cast, André, da continuação de Death Note do mesmo universo. Fez, fez. Eu tô e o Pedrão, né? Que tem a participação do sucessor do Ellie. Tem, tem. Totalmente a Kim também, né? Nada a ver. O Nier. É, é verdade. O Nier. Parece lá só pra narrar pra gente o que tá acontecendo. Se bem que é um manshot também, né? Ele chegou, explicou um monte de coisa e vazou, tá ligado? Mas eu acho que o foco principal era naquela parada de o mal não compensa, sabe? Foi bem sucinto, sabe? É, eu acho que a questão do final não é só no sucessor do Ellie, mas também no Kira mesmo, tipo, na própria... Mensagem, talvez. Na própria mensagem, é. Que passa o final. Vocês falaram pra não falar spoiler, mas ele morreu, ele morreu. É isso mesmo, acabou. E aí, cara, já tem muito tempo. Já tem muito tempo pra não dar spoiler. Esse spoiler tá sempre que a gente deu até ele no episódio do Unshort. Sim, sim. Ah, o Patrick até sabe, né? Também, né? O Bebo que o Dindon vai ver, de certeza, também, conhecendo. Então... Vocês sabiam que eu comecei a ver Death Note bem depois, né? Do lançamento. E eu comecei a ver porque eu sabia que o... Que o... Que o... Que o Light morria. É, eu queria ver. Ah, mano, eu lembro que eu não assistia. Eu li isso nos comentários do fansub que tava assistindo. Nossa, mano. E eu... Eu era um adolescente, eu chorei de raiva. Foi fora. Ah, mano. Tu, Helena, vamos lá. Um exemplo ruim. Final ruim aí, que tu considera? Ah, eu acho que dos finais ruins, assim, decepcionantes, um dos mais decepcionantes foi Darling in the Franks. Triste. Eu acho que o começo é ruim. Não, o começo é ruim, o meio é ruim, mas o fim é pior. Ah, eu vou dizer... Eu até acho o começo legal. Confesso pra vocês. Até episódio 7 ali, 8... Eu também. O começo eu achei bem bacana. Até que tá desenvolvendo um pouco os personagens, pelo menos, mas aí quando entra lá pro episódio 18, 19, no meio já tava mais ou menos, né? O triângulo amoroso ali, né? Pelo amor de Deus, mano. A mina vira o quê? A mina vira o Gurenlaga, velho? Que merda é aquela, mano? Eu acho que faltou um pouco mais de pé no chão, tá ligado? Porque... Tá louco. Eles tentaram forçar um triângulo amoroso ali que talvez não tenha ficado muito interessante, talvez, sei lá. Nossa, ainda bem que eu não vi até o final. Mas o problema principal pra mim, na minha opinião, foi a viagem absurda lá com os robôs, lá no espaço. Total, né? O final ficou bem viajado, ficou bem viajado, foi totalmente sem propósito. Não houve, né? Uma crescente de... De, sei lá, de insano no anime, né? Tipo, a narrativa era bem real, entre aspas, sabe? E de repente virou, como eu falei, virou Gurenlaga. E Gurenlaga não, Gurenlaga é absurdo desde o começo, sabe? Até na própria estética do anime, então... Sei lá. E sei lá, eu devo admitir que eu fiquei um pouco perdido na mensagem que eles queriam passar, sabe? Será que era de amor ou era de, sei lá, de luta, tá ligado? Eu fiquei tão aéreo nesse anime depois da metade pro final ali que eu não fiquei muito desinteressado pela mensagem que eles queriam passar, sabe? Outro aqui, vamos lá. Indo pro próximo. School Days. Pra mim é um anime que termina de um jeito que assim, é um final... Ah, é complicado, cara. Vocês já viram o School Days? Eu não vi. Não viu? Cara, tu não vai ver, tá? Eu não vou deixar tu ver. Mas, cara, é complicado porque... Não, mas primeiro assim, ó. Eu acho que o School Days, André, é tão antigo que talvez as pessoas nem saibam sobre o que é School Days, né? Era bom e interessante até tu comentar um pouco da história. É, tá, vamos lá. É um anime... É um anime de comédia romântica normal, tá? Pelo menos ele parece ser uma comédia romântica mais puxada pra um drama. Onde a gente tem um personagem que gosta de uma menina e quer ficar com ela e tem uma amiga que tá ajudando ele com isso. Só que a amiga começa a gostar dele. Só que do nada, tipo... Eu acho que tem 12 episódios, sei lá. E lá pelo episódio, tipo, 8, 9... Não, acho que tem mais, André. Acho que é 20 e poucos, tá? Espero que não. Então, enfim. Aí, é... Ele, do nada, cara, ele vira tipo... Sei lá, ele começa a traçar todas as meninas da escola, tá ligado? Do nada, assim. E aí, ele vira tipo um putão e ele começa... Cara, é bizarro. E no final, a mina que ele gostava no começo, começou a gostar dele, só que a mina... Não, não, a mina é cabeluda. É a cabeluda. Ela, na verdade, ela é meio louca, psicopata, e ela mata o cara, velho. E ela corta a cabeça dele fora. É isso. Não, não, não. Tá errado, tá errado. Não é esse final final. Não é esse final, André. Não, não. Não vou contar todos os detalhes da porra do final do School Days, né? Quem quer ver essa merda vai ver. É muito ruim, velho. Eu lembro que o final é mais ou menos assim. Tipo, no caso, no começo da história, tem essa garota que tá ajudando o protagonista a conquistar a tal garota, né? E daí, no final da história, tipo, o cara traçou todas as gurias da escola, basicamente. Daí, essa guria que tava ajudando ele no começo fica grávida. Sim! E daí... Calma aí, calma aí, calma aí. Muita coisa. Tu tá entrando muito pra nada, velho. Deixa. Quem quiser ver, vai ver, velho. É isso aí. É horrível. Quem quiser ver, vai ver. É que é bom embasar pra explicar o porquê que é horrível, sabe? Não, mano. Eu tinha 15 anos quando eu assisti. Tem que sentir. Tem que sentir na pele. Eu tinha 15 anos, eu tava na flor da idade, naquela idade, tipo, ensino médio, paixãozinhos e tal. Aí, tu vai ver um anime de romance pra ter aquelas borboletinhas no estômago. Daí, chega no final, a mina esfaqueia o cara, corta a cabeça. É. Leva pra um barco, dá umas voltas. Nossa, cara. Sim, mano. É o susto, tá ligado? Eu lembro perfeitamente porque eu tomei um susto do caralho, mano. Porque não é um final, tipo, agradável, assim. É, é muito estranho. Tu tava com anime de romance 90% do tempo, daí do nada vira um gore absurdo, tá ligado? Evangelion, bom ou ruim? Cara, eu acho que é... Acho que a própria sequência fala que é ruim porque eles precisaram fazer filme pra arrumar o final. Mas tem gente que gosta. Muito, inclusive. Aí entra num ponto que eu queria até discutir com vocês, que é tipo assim, ó. Eu acho que às vezes o final, ele quer passar tanta mensagem, só que ele não é tão expositivo que a maioria das pessoas acaba achando que é ruim. Então, às vezes, é preferível um final mais expositivo explicando as coisas, como por exemplo o de Naruto, como a gente tinha falado, que eles quiseram explicar tudo. Já que era vendo aqui porque essa mulher, não sei o que, da árvore, não sei o que. E talvez isso acabe deixando, tipo, ruim ou bom dependendo da maneira que tu explica, sabe? Então, eu acho que Evangelion parte muito disso. Tem gente que não gosta porque não entendeu. Então, eu acho que talvez essa ideia de fazer filme pra explicar mais, seja pra talvez as pessoas entenderem e fazer mais dinheiro, talvez. O que a Helena tinha pra contribuir? Assim, essa questão de final expositivo ou não, eu acho que no final das contas não faz muita diferença. Eu acho que quem tá assistindo precisa sentir que aquilo dali é o final certo pra aquela história. Aham. Então, sei lá, eu acho que no caso de Naruto, por exemplo, depois de tanto problema que ele teve durante a infância, cara, precisava de um final justo, em que a gente pelo menos tivesse visto ele virando Hokage. Sim, pelo menos uma comemoração mais recente, né? Com todo mundo depois da guerra. Se você tem um anime mais cabeça, que tipo, tem uma linha de raciocínio muito grande expositiva do começo até o fim, precisa ter um final que explique essa linha. Então, acho que depende muito de se o anime é expositivo ou se ele é sentimental. Uhum. É, e no caso de Evangelion ali, eu acho que é essa a segunda opção, né? Ele é bem... Ele não tem uma narrativa tão expositiva assim, né? Ele é bem tipo... Tem que ir atrás, né, mano? É, tu tem que entender assim, absorver a parada, né? Então, talvez seja isso. Eu não gostei, tá? Eu, pessoalmente, achei uma bosta, afinal. Mas, enfim... Lá vai pedrada, né? Parabéns, André. Parabéns. Outros... Outros exemplos aí, sei lá, pelo menos genéricos aí na comunidade, né? Que a gente vê muita gente falando mal. Final de Mirai Nikki, né? Muita gente também taca pedra pra caralho. Ah, mas Mirai Nikki tinha um puta potencial, eu acho. Não é uma história, tipo, meu Deus, que história horrorosa, tá ligado? Uma história é tipo ok, mas o final não é tipo um lixo total, sabe? É, sei lá, eu discordo, eu acho uma bosta tudo. A gente tem o Soul Eater também, que é um final... É bem questionável, nunca cheguei a ler o mangá. Alguém aqui lê o mangá pra ver se é diferente do... Ah, mas o Soul Eater, cara, o anime inteiro falando que o cara do sarcófago lá era muito forte, que não te via nunca deixar ele sair, se sair, sair do selo e tal. E no final, a mina vai lá e consegue matar ele sozinho sem precisar da... Da arma, tô ligado, eu aqui... Da arma dela... É, meio esquisito, cara, meio esquisito. E a gente tem outros vários exemplos aí, né? Acho que com isso deu pra... Não acredito que tu vai deixar passar Fire e Tei, André, tu que é o embaixador do Fire e Tei aqui no... Mas ninguém viu, quer dizer, vocês eu tenho certeza que não assistiram, eu li até o final e é uma bosta mesmo. Não, não, e a Kami? A Kami Gakiu? A Kami Gakiu? A Kami Gakiu. Explique por que é ruim então. A Kami Gakiu é top, mano. Como? Ah, não. Explique aí. Ah, não. Caralho, pelo amor de Deus, mano. Ordem, vai lá, Helena. A Kami Gakiu é péssima do começo ao fim. Caralho? Isso. Caralho, calma, calma, segura as pontas aí. Tô gostando da Helena aí. Ai, ai, meu Deus do céu, velho. Um monte de morte sem sentido, história sem sentido, protagonista sem sentido, antagonista sem sentido, completamente desnecessário. Caralho. É, mas assim... Eu acho que com isso a gente pode fechar esse primeiro bloco. Que eu não tenho contrapartida que não pra defender a obra? Não, mas é porque esse primeiro momento a gente só... É só pra levantar, assim, uns sinais que a gente achou ruim e tal, não é pra debater demais. A gente vai fazer isso agora. E vamos levar pra frente daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Bom, agora eu acho que a gente... Meu Deus do céu, a gente tá mais do que preparado pra entrar na ideia do cast, que é a gente falar um pouco mais sobre separar, né, alguns animes específicos que a gente acredita que, mesmo com o final ruim, a gente pode reservar outro cast outro dia pra falar só sobre a final ruim mesmo. Foda-se. Mas hoje a ideia é levantar alguns animes que, talvez até alguns dessa lista aqui, que apesar de ter um final considerado ruim pela gente, a gente ainda acha interessante, já acha que vale a pena a pessoa assistir, né? Eu queria começar, então, com a Helena, aproveitando que ela é a nossa convidada aí de hoje. Eu vou continuar a minha dissertação sobre a Kamiga Kill, porque... Eita! Gente... Mas não é pra valer a pena? Gente, não vale a pena, não vale a pena, não assistam. Quem ainda não assistiu, não assista. Porque, assim, aí chega no final, aí a bonita lá, gelo pra tudo quanto é canto, ama ele, mas mata ele. Todo mundo morre, ele morre, o resto das pessoas morrem, e eu fiquei assim, pô, mas do que que se trata? Saiu morrendo todo mundo, mas não se tratava de nada, a história. Eu não consigo nem lembrar da história. Gente, é impossível. Foi... É um grupo terrorista que estava tentando acabar com... Com o Império lá, né? Um imperador que acabava... Um ditador, né? É, literalmente um ditador que estava destruindo com o povo. É, é basicamente isso. É uma trama direto ao ponto, assim, né? E aí, alguém acabou com o ditador? Acabou? O protagonista acabou com o ditador, velho. A história acaba quando ele morre, assim. Mas é o clássico, aquele meme do Bob Esponja, né? E todo mundo morreu. Aquela do... Tá ligado? E finaliza assim. Mas Helena, não, Helena, tem que ser um bom, bom. Um que tem final ruim, mas vale a pena? Hum... Bem, dos que a gente citou aqui, eu acho que... Eu acho que Death Note é um dos que a gente citou, que algumas pessoas consideram que tem final ruim, mas que vale a pena. E, assim, eu vou puxar meu espírito aqui, jurídico, e vou falar assim, cara, eu acho que vale a pena, mas por causa da discussão moral, por causa da discussão ética, é... Até pra pessoa, tipo, se debater mesmo. Essa questão do Light, né? Ou do Kira, é uma questão que vale a pena ser discutida, a gente precisa ter mesmo essa justiça, a todo custo, com as próprias mãos, e... Quem é fã, né? O fandom de Death Note geralmente se... Se bica, tipo, quem que tava certo? Era o Ellie que tava certo? Ou era o Kira que tava certo? E... Fica todo mundo dividido. E eu acho que isso é legal dentro da comunidade de Jair. Gera uma discussão. Eu acho que gera uma discussão bem legal. Acho até interessante que... Meio que lá no Japão eles fizeram até alguns filmes com finais alternativos, como, tipo, o Ellie ganhando, e agora recentemente tem... Mas o Ellie ganhou? Hã? A essência do Ellie ganhou? A essência do Ellie? Não, não, não. Tô dizendo literalmente o Ellie. Entendeu? Ah, entendi. Tem um filme que o Ellie ganha. Entendi. O fandom era tão grande que teve espaço pra esse tipo de acontecimento que é muito raro nesse nosso universo, sabe? Tipo, de finais alternativos, pós-finalização de uma obra, né? Tipo, um reboot, assim. É, mas assim, eu acho que o caso é esse. Se você termina e você consegue tirar alguma coisa daquilo e lembrar aquilo e levar isso pra você, eu acho que vale a pena de alguma maneira. Naruto teve um final ruim, mas assim, meio que marca a gente, né? Ah, porra. De alguma maneira. E você se lembra disso? No caso de Death Note ali, eu sou obrigado a concordar que assim, por mais... É porque talvez, surpreendentemente, talvez tem alguém que não tenha assistido ainda, né? No caso, o Patrick tentou, pelo menos, né? Viu até o final. Mas ele drogou. Eu tentei. Mas eu acho que a maioria das pessoas já, porra, tá ouvindo aí, já deve ter assistido ou começou, talvez não tenha gostado também. Enfim, apesar de tudo isso, é um anime que com certeza vale a pena, né? Eu diria que pelo menos até seu episódio 26, 27, né? Que é quando acontece a trágica ali. E, cara, e isso é fato, porque é um anime que levanta todas essas questões morais, assim. E ele tem uma narrativa bem interessante, assim, na minha opinião, sabe? É uma narrativa... Não é um... Meu Deus, que show de inteligência, sabe? Não acho tudo isso, tá? Eu não sou... Ah, o venerador, né? Inclusive, se você for assistir agora, você vai achar cringe. Você vai achar depois... Depois de muito tempo. Ah, eu assisti já duas vezes, não tão recentemente, tá? A mãe do André assistiu recentemente? A minha mãe assistiu recentemente, mas ela também não gostou do final. Sério? Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que Death Note, ele levanta, né? Essas questões morais aí. Apesar de que o anime em si não debate tanto isso, né? Se vocês pararem pra perceber, no anime isso não é muito debatido, é muito um conflito entre Ellie e Kira, né? Não tem muito, tipo, a questão de ética sendo levantada diretamente, sabe? Tipo, não aparece alguém e fala o tempo inteiro mas o que é certo e errado, né? Ele deixa a discussão meio que no ar pras pessoas pensarem. Isso, ele levanta, né? As pessoas discutirem e tal. Mas vale a pena. Acho que vale a pena, sim. Cara, e é incrível como, tipo, um mangá de... Nossa, 2000, lá vai bolinha. E um anime antigo pra caramba, tipo, ainda gerarem discussão sobre esse tipo de tema, sabe? Bolinha, cara. Leandro, já ouviu alguém falar? Deixa as minhas bolinhas, André. Deixa as minhas bolinhas, André. Já ouviu alguém falar, tipo, a data e bolinha, não é possível, cara. É, mano, é porque é alguma data, eu só não vou saber com certeza, sabe? Então eu falo 2000 e bolinha. Não é possível. Não, mas é isso. Então, eu acho que a diferença, a grande diferença entre a Kamegakyo e Death Note é porque Death Note tem um propósito. E a Kamegakyo não tem um propósito definido ou delineado ou algum tipo de discussão moral que bote o fandom pra, tipo, discutir e pensar junto. O Naruto, o que o Naruto tem de bom, por exemplo, é essa questão do incentivo e da amizade. Sempre a força da amizade do Shonen, né? Uhum, uhum. Mas acho que daí tem que ver que, tipo, a Kamegakyo não é um anime pras pessoas, tipo, discutirem. É, geralmente, um anime de luta. Basicamente, é o interessante, é, tipo, o que me surpreendeu em a Kamegakyo foi que, tipo, nenhum personagem tá ali e vai ficar eternamente vivo como, por exemplo, em Fire e Tail, sabe? Todos os personagens são descartáveis, apenas menos a Kame, né? Que a Kame, na verdade, é que deveria ter o foco principal. Mas ela morre também, não morre. Não, ela não morre. Ela sobrevive. Tem outro que é muito bom também, tipo, pra discutir. Tokyo Ghoul. O que vocês acharam do final? É que daí depende. Tu tá falando do Tokyo Ghoul, a primeira temporada do anime ou, tipo, o mangá em cima? Não, não, o final, o final, o final, tipo... Acho que... Eu não vi. O final da primeira temporada, pra mim, já foi o ápice do, tipo, mano, eu dropei aqui. Ah, só tu viu, Helena. Pelo jeito. Não, muita gente dropou o anime e o mangá é, tipo, mil vezes melhor do que o anime, porque o anime realmente termina muito mal. Todo mundo na, sei lá, segunda temporada, do meio da segunda temporada pra depois, dropou. E eu aconselho todo mundo a ler o mangá, porque o mangá é realmente bom. É porque na primeira temporada, tipo, de um episódio pro outro, o protagonista já vira, tipo, sei lá, o Sasuke, tá ligado? O cara é o... É o... É o cara mais, tipo, de boinha. É o famoso good guy. Aí, do nada, pra um episódio, ele é torturado, do nada... Frio e calculista. Ele é chefe da gangue, do nada. Ai, ai. Tá, peraí, peraí. Vamos recapitular, então. Então, evidentemente, a Kamigakyu pro Dude vale a pena, mesmo com um final que a gente considerou um pouco esquisito. Mas, pra Helena, não. Não assistam a Kamigakyu. É isso, né? Não faz sentido nenhum esse troço. Cara, é porque, às vezes, a pessoa procura entretenimento, não sentido na história, sabe? Deu, deu, gente. Tá, sério. Para de falar de Kamigakyu, por favor. Deu. Mas a Kamigakyu... A Kamigakyu... Deu, velho. É... E... Vocês citaram outro anime ali também que acabou se perdendo. O próprio Naruto, né? Death Note. Não sei se esse ia ser o exemplo de alguém ali. Não, Death Note, tudo bem, né? Foi o primeiro exemplo da Helena. Esse eu acho que... Não sei, Patrick, pra ti, tu acha que na tua experiência vale a pena, mesmo com o final que não... Ah, com certeza. Assim, se tu... Se tu gosta muito do alfabeto, vale a pena ver a outra final. Se não, vai até o L ali que tá ótimo. Meu Deus do céu, velho. Enfim, tá. Death Note, ok? A Kamigakyu... Entretenimento. Pra mim, eu acho ok também, tá? Eu vou dizer que eu acho ok também, mas eu concordo com os problemas. É, meio sem sal, mas dá pra assistir. É, é que ele não tem uma mensagem. Isso é fato, né? Ele não tem uma mensagem. É, ele tem empurradaria. Empurradaria, tiro e poderzinho. Ele é literalmente muito parecido com God of High School. É basicamente aquilo. É, dá pra dizer que é isso aí. Que vocês... Vocês já malharam God of High School muito já no... Ah, não, mas ali... Não, mas ali, né? Temos que concordar que ali mereceu, né? Ali mereceu. Ai, ai, ai... Enfim, a Kamigakyu põe a sua conta em risco, né? Se você... Se vale a pena ou não. E o próprio Naruto, cara, trazendo o Naruto pra discussão, eu acho que é indiscutível, né? Eu... Apesar do final, assim... Eu acho que muita gente que viu o Naruto, inclusive, nem viu até o final, tá? Nenhum não leu até o final. E mesmo assim, é legal, né? Eu acho que é uma história com... Apesar de que, assim, a mensagem da primeira parte, ela... Da primeira fase clássica, né? Ela é muito mais interessante do que a mensagem do Shippuden, na minha opinião. Qual a mensagem? Os velhos são horríveis e as crianças resolvem tudo? É isso, é também. Mas eu quero dizer que é o lance que... Tipo... Ah, aquela questão do esforço, sabe? O Naruto era bem underdog, assim, bem fudido mesmo. Bem pra baixo de todo mundo e ele sempre quis dar o melhor pra se colocar dentro daquela sociedade. E ele sempre quis se... Sei lá, ficar mais forte também. Aquela história toda, né? Aquela... Trabalho duro que sempre tem, né? Nos shonenzão aí. E ele é muito bem sucedido nisso, na minha opinião, assim, descontando os feelers, né? Que, na minha opinião, tem muitos ali que deixam bastante a desejar. Sim, sim. Mas seguindo ali a história normal até a fuga do Sasuke lá. E a própria jornada do Sasuke é bem interessante também porque a gente vê como que a vingança corrompe, né? E, claro, tem aquele lance... Ô, mas o Naruto só corre atrás do Sasuke, né? Mas é que isso foi o Shippuden inteiro, né? O clássico não foi inteiro o Naruto correndo atrás do Sasuke, né? É, e faz até sentido com a questão do... Que o próprio Naruto... Como o Naruto justifica, né? Que se ele não consegue salvar nenhum amigo, não tem como nem ser o Okage, né? Exato, que tem muito a ver com a convicção dele, né? E, na minha opinião, o final do Shippuden é tão ruim tematicamente porque ele... A temática não, em termos de mensagem. Porque a grande mensagem de Naruto, pelo menos a que eu absorvi, até boa parte do Shippuden é esforço. Você pode ser ninguém, você se esforce, você vira alguém. Só que no fim, ele era o escolhido, junto com o Sasuke. Então, no fim das contas... E a Sakura, né? Ou não? Não, a Sakura não tinha nada a ver lá com o Rikudu, Seninha, aquelas porra lá. Você pode ser esforçado, mas você tem que ter um bicho de não sei quantas caudas dentro da sua barriga e ser filho do Hokage. É, tipo, você tem que ser esforçado, mas você tem que ser o escolhido também. No fim, o cara mais esforçado no Naruto inteiro é o Gai e o Rock Lee. Falando de valer a pena ou não a, tipo, peitar Naruto, eu acredito que vai muito do ponto de vista que eu presenciei, porque eu não consigo peitar o anime. Não consigo, mano. No meio do arco da Grande Guerra Ninja tem um arco de filler, velho. Os caras tiveram coragem de botar um arco de filler. Tem filler dentro da própria guerra, né? A Guerra Ninja dura... Quantos episódios? 400? 300 episódios? É bizarro, cara. Ah, nem sei, mano. É absurdo, tá ligado? E outra coisa que o André tinha comentado, cara. No final, se eu não me engano, do confronto dele com o Sasuke no Naruto Clássico, meio que mais um pouquinho já é o Shippuden, sabe? E no Naruto Clássico tem mais uns arcos depois. Mais um pouquinho sem filler, porque a luta dele com o Sasuke é no 140, por aí. E tem até 220 no Clássico. Sim, cansativo demais, mano. Nossa. Então, e aí, pessoal? O Naruto, vale a pena? Não vale? Mesmo com o final, vale, né? Ah, vale. Se pular os fillers, todos os fillers. Isso. Vai atrás de um guia dos fillers, vai atrás de um guia onde mostra onde é que tem os fillers e onde não tem e assiste o Naruto tranquilaço. Vale muito a pena. O final vai ser meio deprimente, mas vai valer a pena. E na minha opinião, tanto o desfecho do clímax ali, né? Do arco final, que é o lance da Kaguya, quanto o próprio final em si, né? Que na minha opinião também foi total forçação de barra ali, né? Na minha opinião. É, a Kaguya, a única coisa que justifica ela é a questão do Boruto existir. Basicamente isso. É, será que ele tinha isso em mente, cara? Porque, tipo, será que ele pensou ah, vou lançar essa mulher aqui pros caras poderem aproveitar no Boruto? Acho que foi, foi literalmente. Será, cara? Não tem como não, cara. Tipo, no Boruto o anime inteiro a história é isso, alienígenas que vieram fora da terra. É, tem a ver, né? Meu Deus do céu. Alienígenas. Sim, mano. É muita nóia, mano. Depois da pessoa escrever tanto tempo, é impossível que ela não fixe a ideia. É, mas na verdade o Boruto não é ele que faz, né? É, se não me engano. É o assistente dele. É a ideia dele, é, tipo, ele se apropriou, né? O assistente dele se apropriou da ideia do Kishimoto. E o Kishimoto permitiu, óbvio. E o Kishimoto deu uma... Tipo, deu, sei lá, a trama principal ali, aquele lance daquele brotherzinho que parece o Sasuke, que o Boruto tá meio atrás lá, né? Aquela, sei lá, como é que é? Nunca li, tá? Não sei. Mas... Inclusive vai ser bom pro próximo cast, né? Um cast futuro que a gente quer gravar, né, Dud? Com certeza. Os melhores animes que eu nunca vi, né? Mas, cara... Esse vai ser legal. Mas, cara, eu acho que Naruto tem uma mensagem legal, vale a pena. É um anime bem, tipo, tu pode botar e assistir mesmo porque tem dublado, né? Então, tu deixa rolar e, sei lá, pra criança, criançada ver também, claro, né, devido à idade ali, que tem violência, mas eu acho que vale a pena. Mas é uma violência de boas, cara. Não, Narutinho, tu vai chorar, tu vai rir, tu vai sair empolgado, tu vai querer bater no teu travesseiro. Cara, é muito... Pra quem gosta de shonen, né? Sim, sim. Quem gosta de porradinho, assim, realmente é uma boa chamada, né? E aproveitando esse gancho do Naruto, o que vocês acham sobre Bleach? Vamos lá. Mesma pegada? Vocês acham que vale a pena assistir ou ler, né? Tanto faz. Vale a pena assistir até o final do arco do Wising, eu acho. Tu acha que não vale até o final? Não, nem um pouco, mano. Faz de conta que acabou ali... Você se viu da Hulk, ele virou um médico e viveu feliz pra sempre. Virou um médico? Ele deixou de ser o Shinigami substituto que é mais forte de todos os Shinigamis que existem, e seguiu a clínica do pai dele. Exatamente, velho. Virou médico ali, seguiu o cara da família, teve filhos... Caralho, o que vocês tentam dizer sobre isso, Helena e Patrick? Vale a pena? Não vale? Cara, Bleach, eu não lembro... Cara, eu não lembro de onde eu parei. Eu só lembro quando entraram os Rollos que usavam as máscaras... Não é... Nem é Rollo, é tipo... Nossa, ali era o hype, Patrick. Era, vi, vi alguma coisa. Pois é, tu dropou ali. Os Visards. Isso, Visards. Só vi até ali, eu vi o Shigo controlando o Rollo dele e depois o Europei. Nossa, mano. Mas tu dropasse no hype do hype, negão. Eu sou muito coração frio, cara. Quando eu ver que a história não vai ter um horizonte, eu saio. Um horizonte... O que ia acontecer depois daquilo? Ia desistir um Queen, se for de não, ia lutar contra ele? Não faz sentido. Ah, cara, é... Não, o Patrick tem razão porque, na verdade, o Kubo, ele veio fazendo isso desde o começo, né? O Itigo sempre era uma coisa a mais, né? Desde o começo. Então, ele sempre era... Ah, não. Na verdade, ele é isso aqui também. É, o Itigo é basicamente tudo, né? Tudo é o mangá até o final, né, André? Li, 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 até o final. A Helena, tu acompanhou. Helena? Não, não. Bleach eu não acompanhei, mas assim, também não pretendo, gente. Ah, caramba! Mas tu já leu? Tu já assistiu? Desculpa? Não, não. Tipo, é... Eu meio que desisti. Depois de tudo que eu ouvi, acabei desistindo de ver. Entendi. Então, a pressão da... A opinião da comunidade que tu viu por aí na internet já te convenceu a não entrar, é isso? Sim, sim. Me convenceu a não assistir. Eu acho que tu fez bem. Mas pior que a opinião da comunidade tá muito certa. Ela fez bem porque agora tem um novo Bleach saindo agora. É só acompanhar o novo Bleach. Novo Bleach? Mas é continuação? É, não, não. É continuação, cara. Não é anime. Eu não tô falando da continuação. Eu tô falando do novo Bleach que tá saindo agora e todo mundo tá gostando, né? Que é Jujuts no Kaisen. Ah, Jujuts no Kaisen. Olha, cara. O começo é mais interessante, tá? É verdade. Se bem que eu gostei bastante do começo de Bleach. Eu não vou cuspir no prato que eu comi, tá? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. É um anime que assim como... Mas acho que tu pode escolher, né? Ou tu vê na... Não sei se tu tem muito tempo livre. Tu escolhe ou o Naruto ou o Bleach, sabe? Na minha opinião. Assim, são bem diferentes em termos de temática e tal. Mas no fim é um shonenzão de porrada. Os valores são praticamente os mesmos, assim. Os protagonistas são, entre aspas, roubados igual, né? Sempre tiram aquele poder do nada. Então não vai ser tão diferente. Eu acho que vale a pena, assim. Mesmo com o final que, assim, ó. É um dos piores que eu já vi na minha vida, sem dúvidas. Tá, mas temos que concordar, ô André. Se tivesse acabado a história no final ali do Aizen, ia ser perfeito, cara. Não, porque a gente ia falar que muita coisa ia ficar não mostrada também. Tá ligado. Ah, mas aí... Eu acho que vale a pena deixar a coisa em aberto do que tu fechar com uma porcaria. Ah, não. Isso a gente vai discutir mais pra frente no cast. Isso é o tanto, ó. Mas, assim, um que eu gostaria muito de falar que é uma história que eu amo, sim, mas tem um final ruim. Que é Shigatsu Akimi no Uso. Em Shigatsu, cara, a única coisa que eu tenho certeza no final é que o Kosei vai ficar com a Tsubaki. Eles vão ter algum tipo de romance. Mas eu não faço ideia de como vai ser a vida colegial dele a partir daquele momento. Eu não sei como é que os rivais dele vão continuar com o Takeshi e a Amy. Eu não sei a relação dele com a Nagi. Cara, eu não sei de nada. Tipo, é um final mega entreaberto. A única coisa que o final mostra é que ele conseguiu superar um grande trauma, assim, com base na morte da Kaori, né? É, um adendo só pra um contexto aí pra quem não lembra, né? Que Shigatsu é um anime um pouco mais desconhecido comparado com os outros que a gente citou até agora. É aquela história do garoto que era pianista e, enfim, ele deixou de ser pianista porque ele não conseguia mais tocar, né? Por um trauma lá. E ele conhece uma menina que é violinista, né? E... Eles começam a se relacionar e tem dois amigos deles envolvidos e tal. Uma história meio que um... Não dá pra dizer que é um Slice of Life, né? É, é um dramão com música, sabe? Tipo, é um tema musical também, assim, é bem bacana o anime em si. Mas, Patrick, sem dúvidas vale a pena, né? Ah, eu tô falando eu amo a obra, tipo, é muito bom. Só que o final eu não gostei de como eles finalizaram, assim. Eu espero muito... Tu queria mais? Eu espero muito que tenha ovos, que os ovos mostrem um pouco mais a relação deles com os outros personagens porque, pra mim, a única coisa que serviu no final foi mostrar que o Kosei ele conseguiu vencer um trauma, assim, basicamente. Cara, mas eu acho que é meio comum, assim, em dramões, assim, de anime de romance terminar aberto. Mas eu não vejo isso como problema. Eu acho que, às vezes, é um pouco mais simples até do que isso. Talvez a história que o autor, né, do... É um mangá, se eu não me engano, o Ishigatsu. Eu não lembro nem se é um cara ou se é uma mulher que escreve, mas enfim. É... A pessoa que criou, às vezes, a história que ela queria passar era justamente uma história de superação apenas, né? Mas eu entendo o ponto do Patrick porque, apesar de ser... Se for uma história sobre superação, a gente não viu a vida pós-superado, né? Isso, isso. Eu não faço ideia. Talvez, né? A única coisa que mostra é que ele conseguiu atingir as pessoas com a música, assim, né? Aham. O Ishigatsu, ele com certeza, ele mostra o quanto a música é importante na vida da gente, além da história mesmo que rola entre o Kosei e a Kaori, né? Então, tu diria que é ruim? Tu acha ruim o final mesmo, assim? É, tipo, pra mim é ruim. Ele podia ter terminado de outra forma, assim. Eu acho que eu tenho que dar o meu aqui, né? O final que eu acho ruim, mas acho que vale a pena, né? Eu não sei se é muito conhecido, talvez alguns de vocês tenham assistido, mas eu considero ele um puta de um anime. Tipo, legal, assim, não um 10, mas também não um 5, né? Mas só que ele tem um dos piores finais que eu já vi. Tipo, totalmente... Foi totalmente de contrário às minhas expectativas, que é Charlotte, né? Charlotte, acho que... Ele tem uma das melhores pegadas de anime, tipo, escolares, assim, que eu curto bastante. Ele tem um dramão fudido ao mesmo tempo que tem bastante plot twist no meio. Só que o último episódio tinha potencial pra ser, tipo, mais 12 episódios, né? Basicamente. Que é o final lá onde o protagonista dá a volta ao mundo pegando os poderes. Vai pegando os poderes, né? Nossa, é tipo... Aquele episódio poderia ter virado, tipo, 12, mano. Poderia ter feito um arco inteiro só nisso. Tu assistiu, Helena, a Charlotte? Assisti, mas é mais um daqueles que eu realmente não lembro o que aconteceu. Não lembro nada? Não, eu não lembro o que aconteceu no final. A Charlotte é tipo um bunny girl, né? Tipo, no final, o protagonista, ele consegue capturar, tirar o poder de todo mundo. Aí ninguém mais tem poder, não existe mais problema na Terra. Só que ele absorveu tanto poder, ele perde a memória. Daí a menininha lá que fez uma promessa pra ele encontra ele e eles mesmo meio que voltam a viver juntos, assim. No final, eu terminei aberto. Caralho! Mas assim, Charlotte, eu nunca achei que tivesse uma premissa, assim, muito de boa ou diferente. Eu assisti assim, mas... Tá, tô vendo. E aí terminei. É um negócio assim meio... É que Charlotte, ele tem a mesma pegada que o Grisaia, assim. Que ele começa de uma forma, dá um plot twist ferrado e ele vira uma história totalmente diferente, assim. Eu acho que eu vi Grisaia errado, velho, que eu dropei. No final, o protagonista vira um vegetal, mano. Sim. Na cama do hospital. Tipo, um negócio totalmente fora. É, é, é. Pra quem não conhece Charlotte, né, é um anime colegial, como eles deixaram claro aí. E basicamente, é todo mundo que pode ter poder lá, assim, aleatório. Não lembro agora se a pessoa nasce. É tipo assim, ó, os adolescentes, tem alguns tipos de adolescente que tem poder, só que esse poder se esvai depois de uma certa idade, tá ligado? Ah, isso. E o poder do protagonista, ele troca de corpo com uma pessoa por três, acho que três ou seis segundos, alguma coisa assim. Só que quando ele volta, ele rouba o poder dessa pessoa e ele só descobre isso depois. Ah, isso, é. Isso é um dos plot twists, no caso, né? E, é, não, eu concordo com vocês, cara. É, o problema ali, né, o problema desse final foi o rush, no caso, né? Que foi muito, muito, muito rápido mesmo. Dava pra ter sido muito mais trabalhado aí a própria... Pra gente ver essa autodestruição do protagonista, né? Porque ele era um cara normal e ele foi absorvendo esses poderes e foi perdendo a personalidade dele, né? Porque o poder também tinha a ver com a personalidade da pessoa, um negócio assim, não tinha? E olha só que coincidência, o mesmo criador de Charlotte é o mesmo criador de Angel Beats. Mas é o mesmo roteirista? Porque o problema do Angel Beats foi o roteiro, né? Não foi nem... Sim, é o mesmo criador, o mesmo cara que escreveu o Angel Beats escreveu o Charlotte. Pode crer. É o Jun Maeda. É, vocês suscetaram um Bunny Girl. Vocês gostaram disso? Disso o quê? Do Bunny Girl, no caso? Nossa, tu usou disso pra definir, vai. Vamos lá, tu gostou? Mas deve levar esse pessoal, hein? Vai, fala. Não, me explica agora, né? Botou na roda. Não, olha só. Aquela menina aqui das explicações científicas, o que é aquilo, gente? Pra que isso? Isso é a única coisa que é... É totalmente desnecessário na trama. É verdade. Ela é basicamente a mulher da exposição. Ela só vai te explicar expositivamente uma coisa que nem faz sentido. O gato do Shirodinger lá é bem... Bunny Girl é complicado nesse quesito, hein? Explicações científicas totalmente sem sentido. Vou te dar aqui um monte de explicação científica sem sentido e você vai engolir. É, pois é. Eu acho que o Bunny Girl, né? Só pra fechar o Charlotte antes da gente entrar em Bunny Girl, eu acho que assim, vamos lá. Faz muito tempo que eu vi. Vocês acham que... A Helena evidentemente nem lembra, né? Então acho que a Helena não recomenda. A Helena disse que não vale a pena. Problema de memória. Cara, eu lembro que quando eu vi, eu achei mediano. Se eu não me engano, eu tinha dado seis. E seis não é tão ruim. Nossa, caralho. Você deve ser boazinha com seus alunos então, né? Ah, eu sou boazinha. Ele errou a vírgula, tá bom, seis, vai. Quanto é que é a média lá, Helena? A minha média é de sete. Então reprovou, então, o anime, né? Seis reprovou, né? É, eu reprovei, mas assim, não tá tão reprovado. Não é um três, não é um dois, é um seis. Só pra mim, só pra mim, imediato escalar, o que que seria, qual foi, tipo assim, sem dar spoiler, óbvio, né? O teu final dez, assim, até hoje. Cara, dez... estamos dando spoiler até agora. Calma aí, mas de dez, Shingeki é o meu favorito, assim. Não, 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 mas tu já lê esse final. Não, não, tu concluiu até o final, que tu, tipo, concluiu a história. Que concluiu a história, eu acho que Mob. Mob é um dos meus dez. Mas, ah, tu leu o webmangá? Porque o anime não terminou, né? O anime terminou, cara? Não, mas o anime não adaptou tudo ainda, acho, dude. Não, o anime não adaptou, não. Não, acho que não. Sério? Ainda tem história? Achei que tinha acabado, mano. Como é que tem? Mob is of life, mano. Pode ser pra sempre, se quiser. Não tem... Mas já acabou. O mangá acabou, já. Acabou. O webmangá acabou, aham. O anime não adaptou tudo ainda, acho. Quase certeza. Vou só tomar spoiler aqui, vou só tomar spoiler aqui. Não, 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 pelo amor de Deus, esse não. Esse deixa baixa, esse deixa baixa, pelo amor de Deus. Ai, ai, mas bom, vamos lá. Charlotte, Patrick, vale a pena? Não vale mesmo com o final que deixou a desejar? O que que tu acha aí? Cara... Depende, faz um teste. Assiste Bunny, Bunny Girl. Vê se... Por que, cara? Vê se o plot é interessante, a questão de ter poder, de ser natural, etc. Se isso é legal, tu vai gostar do começo e depois tu vai curtir o plot, o plot twist que tem no meio de esse Charlotte. Charlotte? Caralho. Dude, pra ti, vale a pena mesmo com o final? Charlotte, eu acho que vale a pena a experiência, porque é só 12 episódios, André, é um negócio bem... Porque, tipo assim, o meu problema é o episódio 12, não é o episódio 11, não é o episódio 10, sabe? Vale muito a pena, apesar, é só um episódio que é totalmente extrapolado. Show. Pra Helena, acho que não, né? Helena, tu nem lembra do negócio. Não adianta, eu vou falar, eu vou falar, vou falar aqui, mas não vai adiantar nada, porque eu não lembro. Então, a Helena é um Descubra e, pra mim, cara, eu não sei, tá? 10, Descubra. Sinceramente, eu, pra mim também, Charlotte é um anime que ele... Eu vi tanto potencial que quando ele não entregou nem perto desse potencial, no final ali, né? Eu não sei dizer se ele vale a pena, assim, sabe? Tipo, se você não deveria investir esses 12 episódios em outra obra, sabe? Tipo, sei lá, assistir um... Ah, eu tenho só duas possibilidades, eu posso assistir The Promised Neverland ou isso aqui, tá ligado? Tipo, ah, vai assistir The Promised Neverland, tá ligado? Não tem um final também, mas tudo bem. É, não, tudo bem, mas tu entendeu o que eu quis dizer. Agora, agora a pergunta que eu quero pairar no ar. Demon Slayer, André. Calma, não, calma, calma. Vocês nem leram, velho. Vocês nem leram. Não vem com isso não, gente, que eu não li o mangá, eu tô esperando. Não, eles não leram também. Eu falei só pra zoar o André, porque eu sei que ele leu e não gostou. E, bah, cara, só digo uma coisa, é complicado. Mas vamos pra vírgula depois dessa aí. Vocês citaram Bunny Girl, né, cara? E, antes, né? Voltando o tópico. O Bunny Girl, que Helena atacou sabiamente, o ponto que eu acho que realmente é o mais deprimente da obra, sem dúvidas, que é essa exposição desnecessária, né? Principalmente nas cenas com a Futaba, que é a tal da cientista lá. Eu acho que o anime acerta em tudo menos ali, sabe? Eu acho que ele entrega personagens legais, relações divertidas, um casal que tem um romance aparentemente maduro, né? Pro que a gente costuma ver em shoujo, coisa do tipo. E é legal, é uma temática até interessante, né? Ele fala sobre... Enfim, fala sobre depressão, sobre medo, ansiedade social, coisa do tipo, né? Então ele debate isso, apesar de que debate do jeito dele, né? Com a narrativa lá das paradas sobrenatural e tal. Só que aí que tá, as paradas não são sobrenatural, pelo que dá a entender, sabe? Tipo, eles entram com várias explicações científicas tentando tornar a parada uma ficção científica, mas sobrenatural, sabe? Eu acho que na verdade, o que era pra ter explicação, não tem. E o que não era pra explicar, eles explicam, sabe? É uma coisa muito sem sentido. Cara, na verdade, eu acho que três episódios. Foram três bons episódios. É, o primeiro arco da primeira garota até é muito bom mesmo. E aí depois disso, a coisa desandou. E foi desandando até o final. É, eu assim, eu concordo que os três primeiros são muito bons, né? Eu não lembro agora se são os três primeiros, mas eu considero o anime bom, tá? Eu considero o anime um anime bom, eu acho que realmente vale a pena. Vale a pena assistir, vale a pena. Mesmo porque não finalizou ainda, né? Não tem um final de fato. Tem o filme. Mas não finaliza também, ainda tem mais coisa. Tem mais coisa? Tem, tem. Vai ter mais coisa ainda. Eu não assisti o filme ainda, por isso. Aham. Não, mas é que vai ter... De novo, é Slice of Life, cara. Quando acabar o Light Novel, tá ligado? Tipo... É que a Light Novel não acabou ainda, se eu quero dizer, entendeu? Se vai ter mais anime, não sei aí, né? Aí depende do mercado aí. Mas a história, até onde eu sei, não foi finalizada na Light Novel. E eu acho que é uma história legal, tá? Eu acho que... Eles poderiam perder menos tempo explicando esse lance da ficção ali, científica. Eu acho que realmente é um tiro no pé fudido ali. Eu acho que é uma obra que acerta muito nisso, fazendo um paralelo pra quem... Se vocês conhecem, aquela série Monogatari, né? Monogatari Series. Onde ele aborda o sobrenatural e, cara, é assim e acabou, sabe? Então, eu não sei se o... Eu acho que é Rajime Komoshida, que é o nome do autor. Eu não sei se ele não quis fazer full sobrenatural pra não ser uma cópia, entre aspas, né? Porque a fórmula é a mesma de Monogatari. A gente tem um protagonista meio... Eu não vou dizer ácido, assim, né? Não tomo ácido, pelo menos. Mas lá em Monogatari, ele também vai encontrando várias garotas e resolvendo o problema delas e problemas de sobrenaturais relacionados a alguma condição psicológica delas. Geralmente é assim. E ele tem uma ligação com o sobrenatural, assim, como o protagonista do Bunny Girl. Isso, exatamente. Então, tem muitos elementos parecidos. Então, eu acho que ele tentou trazer esse lado da ciência, entre aspas, pra não deixar tão parecido. Mas foi aí que foi o tiro no pé, na minha opinião. E também ele deixou um pouco mais romântico no Bunny Girl, né? Ah, não. Total, né? Ah, depende. Depende. Mais ou menos. Porque no Bunny Girl também não acontece porra nenhuma, né? Se tu for parar pra ver. Tem a relaçãozinha ali, mas não acontece nada. Mas pra mim, vale a pena. É pra vocês. Vale a pena? A Zeda. A Lina é ácida, mano. Vou chamar ela mais pra... Não, 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 não. Olha só. Olha só. Vamos considerar que esse vale a pena. Eu acho que, pra pessoa assistir, assim, quando não tiver nada pra fazer, é até bom. Gostosinho de assistir. Caraca, quando assistir, quando não tiver nada pra fazer. Quando não tiver nada pra fazer. Olha pro celular, vê as notificações, depois você volta a assistir. Não, mas os três primeiros são muito bons aqui. São, é verdade. Sendo com medida aqui, os três primeiros são muito bons. Eu acho que seria interessante se ele, tipo, tivesse estendido um pouco mais esse arco da garota principal até o final e ter apresentado o arco das outras garotas no meio, sabe? Eu acho que vale, vale. É uma pegada diferente, assim. Se tu quer ver um Monogatari que é mais curto, vale a pena. Monogatari não é mais curto. Ah, tá, entendi. Nossa, agora entendi. Nossa, entendi muito errado. Pessoal, eu queria entrar numa discussão com vocês aqui agora de por que será que às vezes é tão difícil entregar um final bom, né? Porque a gente levantou uns finais ruins aqui e a gente até citou alguns dos motivos, né? Mas eu queria saber um a um de vocês aqui uma opinião. Por que será? Ou então levantar essa que a gente sai daqui com um consenso. Por que será que é tão difícil entregar um final bom? Porque simplesmente não dá pra agradar todo mundo. Esse é o ponto. É, porque não existe nessa parada de ah, o final desse anime é bom, o final desse anime é ruim. Não existe, tá ligado? Porque não tem como tu agradar todo mundo. O final depende de muita coisa. Tem gente que odeia o final de Zonundank. Eu falo que é um dos melhores finais já escritos. Porque ele entrega a mensagem e a partir do momento que o Takeriko entregou a mensagem ele parou de escrever. É isso, sabe? Tipo, tem gente que critica que acabou no... Não vou dar spoiler aqui porque eu quero que vocês leiam ainda. Mas ele acabou num ponto onde ele podia fazer mais sei lá, 300 capítulos numa época onde tava naquela pegada de Shonen com muitos capítulos lá em 1994, tá ligado? Não existe, cara, não existe final perfeito. Isso é fato. Existe final aceitável. É, pra mim é mais questão de consistência, assim. Quando a história, a trama tá sendo contada em um certo ritmo considerando vários pontos, assim. se tu não mantém isso até o fim e no final tu se mantém consistente por exemplo o que o Kaziga no Tsuyo com o Futeiro faz que é Run Lifter Wind é ser consistente. Ele dá um objetivo pra ti no começo ele te desenvolve esse objetivo e no final ele consegue alcançar o objetivo e mostra pra gente que existe o depois daquilo. Ele mostra que depois ah, legal conseguiram, conquistaram, legal só que continuam dessa forma aqui depois. Entende? Não deixa a gente com tá, e agora? O que que acontece? Entende? Outro que tem um final interessante é o próprio Kiseju o Parasite que também é consistente. Ele te dá um objetivo dá uma metade da jornada tu curte pra caramba e no final ele te dá um final satisfatório. Então, cara pra mim é mais a consistência da trama. Então se eu tô num ritmo e eu consigo manter isso e eu te entrego aquilo que eu te prometi porque os autores fazem essas promessas ah, isso aqui tu vai descobrir daqui pra frente que é uma das formas que eles mantêm que eles têm pra te manter lendo, né? Pra você continuar assistindo. Então se ele consegue entregar o que ele promete pra mim ele é um bom final, assim. Eu acho que também vai muito do ponto do tipo ser curto e grosso às vezes, tá ligado? Não ficar enrolando em muitas coisas pra não deixar muitas coisinhas abertas. A gente tem, por exemplo, aí Silent Voice que tem que eu considero um puta filme e um puta mangá. Ele é direto ao ponto e ele não enrola tanto, tá ligado? Como a maioria dos mangás aí querendo ficar tipo no ar por diversos e diversos meses ou até anos, sabe? Enquanto tipo por exemplo o Bleach que a gente citou enrolou, 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 enrolou que acabou que ficou um final ruim, tá ligado? Com certeza ele deve ter recebido uma uma tipo uma pressão pra continuar a história depois de certo ponto ele já querendo acabar um tempo, sabe? Até o autor de Naruto falou depois que tipo nunca mais ia tipo esticar uma obra por muito tempo que quando quisesse acabar ele iria acabar. É, é uma coisa que a própria Helena falou, né? Que às vezes a pessoa usa tanto tanto artifício que uma hora ele fica sem ideias, né Helena? É, e assim apesar do meu azedume que que todos apontaram Desculpa, não se ofenda Não, todos não fui só eu, tá? Não balei os guritadinhos Mas é eu acho que a gente quando a gente escreve alguma coisa a gente tem que colocar o nosso coração mesmo então às vezes eu vou ter um final na minha cabeça enquanto autor enquanto autora que não vai ser o final ideal pra todo mundo mas vai ser o final ideal pra mim e vai ter um público específico pra aquele final Eu posso não ter gostado de Bunny Girl mas outras pessoas gostaram Então assim a questão é você não vai agradar todo mundo mas você tem que fazer aquele final que é o ideal pra você enquanto autor Não se deixar levar eu acho pelas pressões dessas dos mangakais, né? Porque eles sofrem muitas pressões com relação aos finais aos prazos e isso limita a criatividade deles Então de certa maneira eu acho que um bom final é aquele que realmente segue de acordo com o que a história propôs como o Patrick falou Mas se não era isso o que o autor queria então um bom final vai ser aquele que ele quiser que seja E pra ti André por que tu acha que é tão difícil ter um final bom? Lá vem o monólogo Na verdade a gente nem a gente devagou tanto em cima desse questionamento mas eu entendi o ponto de vocês É, é só pegar nosso ponto e fazer pensar o contrário esse é o porquê é difícil É o contrário Exatamente Exatamente Mas é seguindo a lógica de vocês então eu acho que é muito sobre expectativa atender expectativa e quando a gente fala sobre prolongar uma obra seja porque o autor quis ou por pressão editorial a gente constrói muita expectativa sabe então o que que eu sim vamos suportar o caso de Naruto ou Bleach ou obras que ficam muito tempo na nossa cabeça a gente acaba criando uma expectativa muito grandiosa praquilo sabe ou obras que tem uma primeira impressão muito forte tipo Promised Neverland que na minha opinião não tem um final tão ruim quanto a comunidade apontou do mangá eu tô falando a comunidade aponta que é horror eu acho bem tranquilo assim na boa mesmo e sabe eu acho sei lá é tudo sob expectativa sabe One Piece por exemplo cara eu acho que não importa o final que o Oda fizer não vai ser o que todo mundo espera tá ligado tipo eu acho que as pessoas acho que não cara eu acho que tem tanta expectativa já criada em cima disso aí e Game of Thrones foi a mesma coisa mano tá ligado é esse o meu medo Game of Thrones foi genuinamente ruim esse é o problema eu não acho que o Oda vai fazer um final ruim sabe o problema não é o final na minha opinião é o que é o One Piece entendeu eu acho que é esse que é o ponto tá ligado sim mas eu acho que qualquer coisa que ele botar vai ter uma grande parcela de pessoas falando e a pessoa se o One Piece no final foi que nem aquele Kung Fu Panda lá que é tipo o pergaminho branco e é o que você pensar tá ligado é exatamente tipo e tem gente que vai achar isso o máximo e tem gente que vai achar sério tá ligado na verdade One Piece é uma pegadinha entrando no que o Duri falou um pouco da questão de sei lá que é bom pra mim não é bom pra ti né mas eu acho que é muito sobre expectativa assim a gente constrói muita expectativa ou então um mangá como Shingeki que eu não leio não acompanho mas cara tem uma construção de hype e a comunidade é muito culpada por isso também que a gente bota um hype no negócio mas um hype que eu acho são mil teorias que o pessoal constrói fica todo mundo assim não porque vai acontecer isso e vai fazer isso e vai ficar assim ainda mais no caso de Shingeki que é um anime de plot twist coisa do tipo né uma narrativa recheada disso eu acho que não tem como o cara entregar algo aos pés do que as pessoas esperam é a minha opinião sabe é foda eu acho que a parte mais difícil em terminar uma obra é essa expectativa sabe que o povo bota será que vai bater expectativa dos fãs será que os fãs vão gostar é difícil o cara também deve ficar com o cu na mão na hora que ele vai escrever o final né cara só se ele não liga pra nada como a Helena falou esse é o final que eu quero que eu considero certo pra minha história que é o caso do que vocês citaram antes do Demon Slayer que muita gente não gostou só que eu tenho certeza que a autora lá a autora eu não a autora eu não lembro agora se ela tem enfim o gênero dela que ela se identifica mas ela ele o Kotoharu a Kyogen não lembro agora o nome dela enfim foda-se aí ela escolhe eu acho difícil desculpa gente eu não sei mesmo como ela não se pronuncia publicamente é difícil né mas enfim aí ela pra mim ela já tinha feito aquele final na cabeça dela faz muito tempo sabe ela já começou a história com aquilo na cabeça assim então diferente do que sei lá Naruto por exemplo eu duvido que desde o ponto 1 ele pensou na Kaguya duvido duvido é porque eu não sei se as vezes o foco quando o cara tá escrevendo será que o foco é a mensagem o foco é ficar tipo na revista por mais tempo tá ligado acho que vai muito desse foco tem muito a ver com isso aí queria até citar um exemplo aqui tipo a gente muitas vezes como eu falei em Silent Voice a gente tem o foco da mensagem a autora bateu a mensagem que ela queria passar acabou a história tem menos de o que 80 capítulos André por aí por aí por exemplo tem outros mangás e animes que o foco é na jornada ao invés do ponto final como por exemplo é não sei se vocês sabem o Rajim no Ipo que é escrito pelo George que é um dos meus mangás favoritos o Rajim no Ipo ele tem 123 volumes ele tem 1300 capítulos o George anunciou que finalmente ele chegou na metade da história falou Mika não é possível não vai viver pra escrever isso aí é possível mas tu não entendeu o André é a obra da vida dele ele só vai terminar quando ele estiver no fim da vida dele tá ligado o que conta pra ele é a jornada entendeu não é a mensagem sabe mas tu concorda que o final provavelmente não vai atender a expectativa das pessoas cara mas tu não entendeu que o Rajim no Ipo o que acontece chega um certo ponto que o Ipo tá ali na história mas tu não dá tanta importância como tu dá pros outros caras porque tipo é tanto personagem apresentado em 123 volumes que toma todos os personagens sabe tu quer saber a história de todos os personagens mas Dud isso não tem nada a ver com o que eu tô falando eu tô falando do final só sim o final o final vai ser satisfatório porque quem acompanhar por sei lá 300 volumes vamos dizer assim que vale a jornada mano o final só vai ser um ponto pra fanboy qualquer final é bom esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão acesse agora cupulatrovão.com.br que vale a pena e não tem nada a ver E aí